Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus esses alimentos chegavam. No momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, mais da metade dos brasileiros não tem alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Doe agora. LBV.org Tchau, tchau.